E esse feriado prolongado é um pouco diferente. Apesar de muita gente estar de folga, o movimento no comércio é grande por conta do Dia dos Namorados, que já é na próxima segunda-feira. Na região da 44, as vendas aumentaram bastante hoje e devem crescer ainda mais até sábado. A próxima segunda-feira será atípica para quase todo mundo, pelo menos para quem namora. Brincadeira à parte, quem também comemora essa data é o comércio que nota um crescimento nas vendas. E para que lugar melhor do que a região da 44 para garantir o presente do parceiro ou da parceira? Já garanti, já comprei para ela já. Ah é? E pode contar para a gente o presente ou ainda não? Não, pode não, é segredo. Já comprei já. Já comprou? Pode contar qual que é? Já coloquei. Qual que é o presente? Não, não, não posso não. Pode contar a surpresa. E você, já comprou um presente para o namorado? Ainda não, vou comprar. Mas está nos planos? Está nos planos. Quer gastar mais ou menos quanto aí nesse presente? Deixa eu ver, eu vou ver o quanto que vai merecer. Neste shopping da região, os clientes têm acesso a 1.500 lojas com 1.200 marcas. Presentes para todos os bolsos e todos os gostos. Quando a esposa merece um presente mais caro, né? Verdade. Um presente melhor, né? Quanto tempo, Ju? Oito anos já. E me conta, o maridão também ganha um presente no dia dos namorados? Ai, tem que ganhar, né? Merece. Até que ele está merecendo. O Wesley tem duas lojas, uma com moda feminina e outra masculina. E para o dia dos namorados, ele preparou esse kit com três peças. E isso para ninguém ficar sem presente. Nas duas, a gente preparou um kit, né? A gente já sentiu que essa semana já saiu esses kits, né? Direcionado ali para tanto masculino como feminino. Então, tem preço diferenciado também nesse kit, né? Então, quem for comprar presente aí para o namorado, para a namorada, esposo, né? Acaba que consegue comprar também com preço diferenciado. O lojista acredita que até sábado o movimento aumente ainda mais. A gente já sentiu nessa semana, em decorrência do dia dos namorados, uma movimentação diferente. Tanto nas redes sociais, né? Como aqui presencial. A gente já sentiu que há uma movimentação, a procura pelo presente, né? A procura por um kit, a procura por identificar algo ali que seja mais personalizado ali para presente mesmo, né? E para você que não fez ainda as compras do dia dos namorados, anote aí os horários. Na sexta-feira, será de 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. E no sábado, de 7 às 5 horas da tarde.